Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica. Muito bem, então agora vamos fazer outra importante observação. Vamos adotar uma outra unidade de massa, muito utilizada nos trabalhos de química, nos trabalhos laboratoriais de caráter experimental realizados pela química, bem como pela física. Vamos adotar o mol, o mol como unidade de massa. Então, vamos adotar o mol. Entende-se o mol como a massa em gramas de uma substância pura de uma substância pura igual igual a sua massa molecular. Então, como exemplo nós temos um mol de gás hidrogênio tem medida em laboratório tem de massa 2 gramas 1 mol do gás oxigênio O2 apresenta 32 gramas de massa 1 mol de H2O dessa molécula H2O é igual a 18 gramas de massa Então, agora vamos considerar aqui fazer outra observação de que 1 mol de qualquer substância 1 mol de qualquer 1 mol de qualquer substância apresenta apresenta sempre o mesmo número de moléculas apresenta sempre o mesmo número de moléculas Muito bem Então, 1 mol de qualquer substância apresenta sempre o mesmo número de moléculas E ainda com base na lei de Avogadro com base na lei de Avogadro 1 mol de qualquer gás 1 mol de qualquer gás sob as mesmas condições de pressão e temperatura ocupam o mesmo volume de modo que experimentalmente experimentalmente o que nós temos de que sob condições normais de pressão e temperatura é 1 mol entra 1 mol de gás é igual ocupa 22,415 litros então qualquer que seja o gás 1 mol de um gás ocupa necessariamente 22,415 litros este resultado é obtido experimentalmente com base na lei de Avogadro muito bem vamos encerrar neste momento retomaremos oportunamente muito obrigado a todos para a gente a gente que